Seis horas, escureceu as luzes, a favela se apaga Campo minado, pisou no lugar errado, baixo e retalha Pelo e te paro, pode vir que ela está preparada Mas vontade é porque na leste é só falcão bolado Parece fogo, atrasados que correm no ar A risada da merda, pega a galera do meu atalho Pode vir que aqui no bonde é só periculoso Correndo, que nunca quebra Correndo pelo outro, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E como uma firma blindada Que nunca vai falir, a guerra só acaba Quando o timão de nós cair, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E como uma firma blindada Que nunca vai falir, a guerra só acaba Quando o timão de nós cair, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E como uma firma blindada Que nunca vai falir, que nunca vai falir, a guerra só acaba Quando o timão de nós cair, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E como uma firma blindada E como uma firma blindada Que nunca vai falir, a guerra só acaba Quando o timão de nós cair, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E como uma firma blindada Que nunca vai falir, a guerra só acaba Quando o timão de nós cair, correja mais Só teu olho está cabuloso Pode vir, vem, vai sentir meu poder de fogo E toma uma firma brevada, que não vai falir A guerra só acaba, dando de mão de nós cair Que é o boladão da correria Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco